Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bastidores da Família Neto. O Lucas Neto tentou fazer um desafio difícil do Tik Tok. Será que ele conseguiu? Quem aí gosta do Lucas, deixa um likezão no vídeo, comenta e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. O Lucas Neto tentou fazer um vídeo comenta e se inscreva no canal, comenta e se inscreva no canal e se inscreva no canal, comenta e se inscreva no canal e notificado no canal. Legenda por Sônia Ruberti